E não será real, sei dizer que é mentira Me dá tu, força feita com Me dá tu, sinto que entre nós é um déjà vu Me dá tu, não posso ser o único Que passou mal na tua mão Me dá tu, queres tentar magoar o meu coração Olha pra mim e diz-me que não gostas de outro Comigo não existe romance em retorno O que é que esse gajo tem que um gajo não tem? Baby, baby, porque tu és baby, baby E porque tens um charme incomparável Um sorriso tão lindo e incomparável Caraca bom pra mim, tu és agradável Baby, baby, eu gosto do teu charme Talvez eu vou ter um romance do meu Deve ter o meu gosto que não me deu Tem características que eu não sei descrever E se o arrependimento falasse Tu estarias nas minhas mãos num instante Aquela tem características que eu não sei descrever Amar é tão bom Amar, 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 amar Cuida do teu sócio Porque nessa vida passageira não se confia em ninguém Facilmente Entra na mente facilmente Essa vida tem um jeito que eu não sei explicar tão bem O que é que ela tem que as outras não tem? Não me perguntes Vai atrás pra saber o seu ponto Eu amei essa mulher Ela tá nos braços de alguém Ela tem algo que ninguém tem E eu não sei explicar Só sei que estar com ela é tão bom E se tu também Talvez ela tenha um romance do meu Deve ter um mel que o açúcar não me deu Tem características que eu não sei descrever E se o arrependimento falasse Tu estarias nas minhas mãos num instante Só que ela é tão divina que Eu não sei descrever E Tô a amar muito essa mulher Tô a amar muito essa mulher É na plena, me diz como tens passado Tô a amar muito essa mulher E não será real só dizer que é mentira Wavy Tô a amar muito essa mãe 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 Obrigado.